Beleza, temos aqui agora Vocês nunca iriam acreditar né velho Mas a gente tá aqui com os verdadeiros vingadores Olha isso Veríssimo 28 Sugestão, tenta prender um klebinho na parede usando facas ou espadas Vamos lá então Tamo aqui no meio da cidade agora velho Tem uma janela aberta lá Ô senhora, fecha a janela Vai chover daqui a pouco, vai molhar tudo aí dentro Tô avisando velho Olha só, a gente tá aqui nessa cidade grande e enorme Grande, mais uma vez Vamos comigo, é isso daí Vamos tentar spawnar um klebinho Cadê o klebinho? Tá aqui o klebinho Fala aí klebinho Beleza mano Tu não falou nada né Tu só virou, tu não disse oi dessa vez Fala alguma coisa Fala alguma Alguma coisa pra mim bicho Vamos lá, vamos pegar alguma coisa aqui Vamos pegar tipo essa bastard sword Ele é grande Talvez dê pra atravessar É pra dar pra atravessar ele direto pra parede Tá ligado Dá pra eu botar duas dessas E vou botar duas dessas aqui ó Vamos ver se isso aqui vai dar certo Vamos ver se vai dar muito certo isso Eu espero que dê, tá ligado? Fala aí klebinho Vambora Tudo certo contigo? Pera aí Não, não me beija Não me beija Vai aqui pro cantinho da parede aqui Você tá entendendo? Você tá me entendendo rapaz? Não, calma, calma, calma Eu não queria te machucar Eu não queria te machucar Pera aí, pera aí, pera aí A gente pode conversar aqui Ele morreu Não Isso foi bem perturbador de se fazer Fala aí klebinho Ah, esse aqui falou mano Agora peça bastante atenção Eu vou te prender na parede Deixa eu só ver Então eu acho que eu não vou te prender na parede Pera aí então Eu preciso criar uma parede que dê certo de te prender dentro dela Beleza Criamos uma parede falsa Vem comigo Me dá a mão Me dá a mão aqui, ó Vem comigo Vamos lá Alminho, sem É sempre assim, né? É sempre assim Olha pra mim agora Presta atenção Eu vou te colocar aqui no bagulho Vem aqui, ó Fica aqui Isso Fica aí Aí Vamos lá agora A gente vai te prender nesse negócio, velho Chega um pouquinho mais pra trás Vai pra lá, bicho Nossa, nem consigo ver nada Aqui Agora a gente Ia É É Pera aí Eu acho que assim fica pro gado Vai lá, Clebinho Tá na hora de se prender nesse negócio E um, e dois, e três, e vai Sumiu Onde é que foi parar a espada, meu Deus? A espada sumiu Não, pera aí Como assim? Onde é que tá a espada ali, velho? Ô, Clebinho Você engoliu a espada, velho Você Você engoliu a espada Que isso? Calma, não abaixa a cabeça assim Você é maluco Clebinho mal Se me bater Se me bater Ó, não fiz nada Tu entrou na espada, tá ligado? Ô, Clebinho Eu não vou bater nele com isso aqui Porque senão... Clebinho E aí, bicho Presta bastante atenção Eu vou tentar te prender nesse negócio Ó, é muito difícil, na verdade Acabei de prestar atenção nisso Ó, presta atenção, Clebinho Você chega aí pra trás Eu vou te prender nesse negócio Eu não vou mais nem usar essa Eu vou usar aquela ali, ó Esse daqui que é maior, tá ligado? Vai dar certo agora Se liga Tudo pronto? Aí, ó Pronto e... Vai! A parede tá vindo junto Mas grudou na parede Ai, meu Deus do céu Ele tá vindo Calma, bicho Eita Eita E agora? Peraí Peraí Deixa eu grudar a outra... Não, não era bem... Ah, não! Soltou a parede Vai ficar com duas espadas agora Você tá vivo ainda? Nossa, eu botei bem na bexiga Vai ser difícil pra mijar depois Nossa, ele tá vivo ainda! Levou, Clebinho Ou não? Eu acho que ele morreu agora, hein? Não, ele tá vivo! Nossa, ele não morre Ele... Agora ele morreu Agora ele definitivamente morreu agora Agora ele não tem mais volta, não Não, ele tá vivo! Ah, agora ele morreu Agora eu reconheço esse som Esse som foi de morte Certeza Deixa eu ver Clebinho Não, ele tá vivo! Nossa, ele tá vivo! Levanta, Clebinho! Vai lá, levanta! Morreu Morreu de novo Preciso, velho De um negócio que seja mais pesado Do que esse esquadrado aqui, velho Isso daqui é muito... É muito leve É muito... De boa... Eita O que é isso? Uh, é o maior Hum... Esse aqui tá pesado Tá pesado Vou tentar levantar ele aqui Ô porcaria de bloco Não cai Não cai Não vai cair Tá tranquilo Aí, ó Tá tudo de boa O negócio tá conectado ali Carlos 3F Gameplay Faz um Clebinho de alvo Coloca o Clebinho grudado em uma parede E tenta acertar uma lança nele Agora vai ser mais fácil Porque é só grudar ele na parede, tá ligado? Grudar um Clebinho na parede Não é tão difícil quanto parece com aquele cara Aquele cara lá foi diferente Fala aí, bicho Vem comigo Vamo lá Vem... Eita, peraí Peraí Eu tenho que... Alguns centímetros depois Eee, subimos Vem comigo Vai mais pra frente, bicho Ih, ó Você tá bem? Você pretende levantar hoje ainda? Obrigado Ó, grudado na parede ele tá, tá ligado? De um jeito bem estranho Ai, meu Deus do céu Ele tá puxando a parede toda pra frente A gente vai... A gente vai fazer um negócio Peraí Peraí, deixa eu pegar uma certa distância dele Vou vir aqui da grama aqui, ó Vamo colocar aqui duas lanças Esse é o máximo que eu consigo colocar Vamo ver como é que é atirar a lança Iia Deixa eu chegar um pouquinho mais perto Pelo menos, sei lá Sério? É sério? Eu tô do outro lado Aê, olha onde é... Meu Deus, ele tá vindo com a parede inteira Não Lá vem o Clebinho Sai daqui, Clebinho Tira isso daqui daqui Tira isso daqui daqui Que tá feio de olhar Fica parado Aê Nossa Vira o negócio Ai, meu Deus Ele não vira, mano Ficou bonito, tá ligado? Ele fez uma rampa Olha que legal Dá pra utilizar essa rampa, será? Deixa eu vir aqui Deixa eu vir pelo outro lado Todos prontos Para correr Subir na rampa E ir direto pra cima Daquele prédio Vai da boa Vocês confiam em mim? Vambora! Deu super certo Vocês viram como eu utilizei Olha só Eu cheguei em cima do prédio Foi porque eu corri Subi na rampa Olha só Deixa eu saltar desse prédio Nossa, eu não vou nunca saltar desse prédio É agora pra descer daqui, bicho Cadê minha Nimbus Gun? Tá aqui Eu tenho que enfrentar os meus mesmos, né, velho? Eu percebi isso Isso aqui nem é um dos prédios maiores Então vambora, velho E Hermi Faz um salto tipo Assassin's Creed De um lugar muito Muito Mas muito alto Que bom que eu vi isso depois Que eu fiz um salto Olha que legal Mas nem era tão alto, tá ligado? Era tipo Tem o primeiro, o segundo, o terceiro Quarto É Vamos ter que ir pro lado mais alto Que provavelmente é aquele prédio Não tem mais nenhum mais alto Aquilo lá Eu não sei o que é aquilo lá, velho Aquilo lá a gente deixa O lugar mais alto é aquele lá Aqui é pra ser o prédio mais alto Claro que Esse aqui é o pico mais alto Só que se eu pular daqui Eu caio em cima do prédio E eu não quero isso Então a gente vai em cima desse prédio E a gente vai fazer um salto de fé daqui de cima Ai meu Deus do céu Olha a altura disso aqui, velho Tem um hospital ali, ó A gente vai ter que pegar E dar um pulo aqui, né Porque é Assassin's Creed É Assassin's Creed Tem toda aquela cena, tá ligado? A gente vai ter que Primeiro Antes de tu Não, não preciso dar Eu preciso Preciso pra poder entrar no personagem Isso Isso era uma Raiden Blade? Isso era uma Raiden Blade? Por que que ela spawnou um gigante? Olha como ela Olha como ela funciona Olha como funciona Nem tá fazendo um barulho infernal No meu ouvido, não Pode deixar quieto A gente fica aqui na posição Agora a gente olha ao redor Tá passando a águia Vocês estão escutando a águia, ó? Vambora, abre os braços e vai Eu sou um assassino Eu não tenho medo de cair no chão E morrer, velho Peraí, peraí Tô bem Tô bem na queda Ó E não é que o salto de fé Funciona mesmo, velho Atenção crianças Assistendo o vídeo Não funciona de verdade Isso aqui é um jogo Ninguém tenta fazer isso em casa Mano, olha a Raiden Blade Que caiu lá de cima, velho Olha isso Tem como eu pegar ela? Nossa Uh Ia Nossa, que é pra matar um gigante, né? Mas crianças Não tentem Isso em casa Porque isso aqui é um jogo Tô brincando Se você fizer isso Não vai dar muito certo, velho Vamos embora Vamos se... Que que... Que que é isso? Que que tem nessa parte escura aqui? Que que é isso aqui? Nada Pode ir De boa Pode ficar aí Nada Eu não quis incomodar nada aí, não Valeu Valeu, hein Esses Clebins Tão ficando cada vez maluco, velho Vamos embora daqui Meu Deus do céu Que que era aquilo? Mani mandou Faz uma corrida de Clebins Bota os Clebins do mal de um lado E do outro E depois Tira aquele modo passivo Que sai correndo Eu acho que eu entendi Eu acho que eu entendi Vamos lá Beleza A gente tem três Clebins Aqui Os três competidores Esses aqui são do mal Vocês podem ver que é o Clebins careca Tá ligado? O Clebins quando ele é careca Porque ele é do mal Eles não vão me atacar agora Porque eles estão Sem inteligência alguma Ai meu Deus do céu Ele tentou me beijar Não vem Vamos lá, velho Vamos nos preparar agora Para a grande corrida Temos aqui os competidores Clebins Clebins E também temos aqui O grande temido Clebins Vamos lá, velho Deixa eu ligar A AI deles Boa tarde, senhores Competidor Um Dois Dez Vamos embora, gente Todo mundo correndo atrás de mim Ei 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 Ah, vocês vão chegar muito hoje Vocês vão muito me alcançar hoje Deixa eu vir correndo até aqui Eu nem vou fazer essa corrida muito longa Tá ligado? Eu vou ficar aqui E aí? Aquele lá tá perdendo, né? Só porque tá cheio de tinta guache na cara Tu que vai ganhar? É tu que vai ganhar? É esse aqui que ganhou Meus parabéns Deixa eu matar o resto Tu Tu merece ganhar, velho Então Esses aqui Já foram, tá ligado? Tu que merece ganhar Aí, ó E Como prêmio Cadê? Eu não sei Eu buguei Eu buguei o cara Ele sumiu Aquela janela aberta Tá me dando tico, velho Dá pra entrar lá? Eu acho que dá, hein Eu acho que dá pra entrar nessa Eita Certeza que tem coisa ali dentro Certeza que tem coisa ali dentro Ticking GM Faz uma guerra Marvel Um Hulk Que é um Clebin grande Um homem de ferro Um Clebin com armadura De preferência armadura de panela E um Capitão América Com escudo e o martelo do Thor Contra 5 Crabs E 3 Clebins do mal Vamos lá, então Vamos tentar fazer essa galera O Hulk provavelmente vai dar errado Porque toda vez que eu aumento Ele simplesmente morre Mas Né? A gente vai tentar fazer isso daí, né, velho? Vamos A gente dá um tiro No furico dele A gente não vai dar um Scale muito grande nele Vamos botar 4 Não, 2 2 tá ótimo Scale Caraca, isso aqui é o Hulk Que que é isso? Que que é isso aqui, irmão? Que que... Aberração é essa? Isso aqui era pra ser o Hulk Prazer, Hulk Prazer aí, viu? Prazer aí Então, gente É que tem aquele lance todo De que tipo assim O corpo cresce Tá ligado? Tá bom Tá bom Tá bom Vai ficar assim, então Vamos fazer mais Vamos fazer mais Aqui vai ter o Homem de Ferro E o Capitão América também, né, velho? Vamos pegar aqui, ó Essa galera aqui, ó Chega aí pro lado aqui, Homem de Ferro Sai um pouco de perto do Hulk Que eu tenho quase certeza Que a hora que eu desabilitar o negócio Ele vai entrar em colapso Vai ser o Homem de Ferro, velho Meus parabéns Beleza Vamos fazer o Homem de Ferro Grudando tudo quanto é coisa Que eu tenho aqui de ferro Nele, tá ligado? Essa aqui é a ideia Alguns momentos depois Aí, a gente tem aqui agora O Homem de Ferro, doido Homem de Ferro aqui, ó Igualzinho Tá tudo, tudo Tudo igualzinho, velho Sai de perto de mim com esse negócio Pelo amor de Deus Deixa eu fazer aqui agora O Capitão América aqui, ó Vinte minutos depois Primeiro teste de tudo Eu vou precisar saber Se eles vão entrar em colapso Como, por exemplo, o Hulk Que provavelmente vai A hora que eu habilitar O Homem de Ferro tá dançando ali O Capitão América tá felizão E o Hulk? Ele morreu Presta bastante Ai, meu Deus do céu Ficou o escudo no Hulk Por isso que ele morreu Beleza, temos aqui agora Vocês nunca iriam acreditar, né, velho Mas a gente tá aqui Com os verdadeiros Vingadores, velho Olha isso Tem aqui o Homem de Ferro Mais ferro do que nunca Temos aqui o Capitão América, velho Deixa eu chegar ali um pouquinho mais pra frente Porque senão ele vai matar o Hulk Com esse negócio dele Se o Hulk tá Igualzinho o Hulk, né, velho Até os dentinhos Aí, a gente tem cinco Kleblet Eu acho que era isso É três Klebins do mais Do mais É Tá certo, tá certinho Três Klebins do mal Cinco Kleblet Aqui tem até dois Que tão Olha esse aqui Ele tá brabo Vai lá Aê Hulk já entrou em colapso aqui, ó Mas ele tá vivo ainda Vai lá, galera Todo mundo matando todo mundo Vai lá, Hulk Ó o Hulk Nossa, o Hulk levantou Eita, pega Ele caiu de novo Olha, enquanto isso Os caras tão metendo a porrada ali, ó Homem de Ferro Tá Ih, Capitão América Capitão América tá no chão, velho O Hulk tá tentando levantar ainda O Hulk tá com Problemas pra conseguir levantar É, os Klebins do mal morreram Pronto Tá Eles conseguiram matar alguns Pelo menos, né Definitivamente não Eles não conseguiram O que vocês tão fazendo aí, doido? Que dança estranha é essa? Eu não acredito, cara Hoje é o dia mais triste do mundo, velho Olha isso, velho Olha como ficou O Capitão América, velho Isso aqui foi o verdadeiro fim Do Capitão América Olha o Homem de Ferro De novo, não O Homem de Ferro Mais Ferro de todos, velho Não acredito que aconteceu isso com ele E o Hulk O Hulk que entrou em colapso, velho Olha isso Olha isso Hulk, não Não É isso É o que faz um herói Né Parte da jornada é o fim